Nessa edição do OAB Noir, nós vamos conversar com o diretor tesoureiro, que mexe com o dinheiro aqui da OAB Santos, o Rafael Meirelles. O assunto vai ser a pandemia, que introduz algumas modificações na prestação de serviços da OAB para o associado, para o inscrito na ordem. O que acontece de mudança, principalmente nesse momento do Plano São Paulo? Nesse momento, o Plano São Paulo passou a Baixada Santista para a fase vermelha. A gente retoma o atendimento delivery da farmácia da OAB. Quando houve o primeiro fechamento de todo o comércio, e é claro, a farmácia como um serviço essencial não fechou, fomos o primeiro no Estado a implementar isso. Não sei se houveram outras farmácias casas que fizeram isso, mas, de qualquer forma, a diretoria da OAB Santos saiu em campo com isso, conversou com a CASP, que era necessário ter feito esse serviço delivery. É recorrente que a nossa cidade tenha um número elevado de pessoas idosas e, por consequência, também muitos advogados experientes. Então, a gente colocou esse serviço para as pessoas evitarem ao máximo saírem de casa, ainda mais o grupo de risco. No começo, nós colocamos só para o grupo de risco, depois flexibilizamos a todos os advogados e, nesse momento, nós já retomamos a entrega delivery com todos os advogados inscritos na OAB Santos podendo utilizar esse serviço, sem exceção. Funciona presencial e delivery? Isso, funciona presencial e delivery. Nós disponibilizamos agora um WhatsApp também para a pessoa poder solicitar se houver um posicionamento na nossa linha telefônica, que é o número 99666 7000. Então, o advogado inscrito em Santos pode solicitar isso através do WhatsApp. Vou fazer aqui, mais uma vez, o 99666 7000 e solicitar. Mande a sua OAB. A gente faz um consulta, né? O advogado inscrito em Santos e pode ter esse serviço na sua casa. Sabe que se você não tivesse decorado, eu tinha treinado para decorar, né? 99666 7000. Exato. Não ia ter erro, né? Já colocamos um número fácil para ninguém esquecer. É o... Nós aqui da OAB Santos, a gente tenta, de todas as formas, abraçar o advogado nesse momento. É claro que a nossa atividade é essencial para a justiça. A gente sabe dos esforços que a OAB Santos vem fazendo. A gente fez uma reunião com o prefeito também sobre o fechamento de todo o comércio e dos escritórios. Então, nós podemos atender, porque a gente é considerado uma atividade essencial. Claro, com algumas restrições em questão de atendimento aos clientes. Mas, acima de tudo, a nossa atividade essencial e a saúde de todos é muito importante para a gente também. Mais alguma observação importante para o telespectador, telespectadora do ABNO? Olha, mas eu posso ser repetitivo, mas eu sempre deixo claro isso, que a diretoria que está hoje aqui, a gente preserva e faz de tudo para o advogado ser melhor atendido. A gente tenta fazer de todas as formas e todos os meios para a gente acolher o máximo, nesse momento difícil de todos, os advogados aqui de Santos. Rafael Meirelles, obrigado pela participação aqui na OAB NOAR. 99666 7000, certo? Exato. Eu que agradeço mais uma vez a nossa conversa. Fica com a gente.